Fala galerinha, tudo bem com vocês? Trader originário, galera, o que foi hoje com o Bitcoin, galera? Isso aí, de um lado, é bom, tá, pessoal? Ah, mas como assim bom? Pessoal, agora só vai ficar no mercado aqueles que realmente sabem o que vai fazer, o que acreditam no projeto e as moedas que as pessoas não acreditam, vai vender tudo, tá? Só que tem um porém, vamos nadar na abraçada sozinho, tá? Eu tenho mais de 40 moedas, então você tem que diversificar. Se você não acredita na Baby Doge, vai vender, beleza, todo mundo vai vender seus Baby Doge, mas aqueles que acreditam na moeda, vai nadar sozinho, pessoal. Hoje, 200 reais, você vai se cortar 2, 3 reais, aí você vai ter 200 mil reais a 2 milhões, fácil, fácil. Por quê? Tá caindo demais. Aparentemente, ela pode ganhar mais um zero, tá? Isso mesmo, ela pode ganhar mais um zero. Então, você vai comprar muito mais quantidade de moeda, tá? E esses 200 que você compraria hoje poucas moedas, agora você vai comprar o dobro. Então, vocês têm que ver o lado positivo. Não tô falando só da Baby Doge, qualquer moeda, pessoal. Então, o sardinha, aqueles que vai comprar, vai vender tudo. Comprou na alta, não soube comprar, foi lá e comprou na alta aqui, ó. Foi lá e comprou na alta. Tá negativo, vai vender. Não vai aguentar segurar, vai vender. Só que tem um porém. A gente que comprou lá em baixão, tá? Lá em baixão, perto do zero, que ia cortar o zero, outro zero, né? Que ia ganhar mais um zero. A gente passou um sufoco danado, beleza. Mas depois, quando essa moeda embalada, daqui uns um ano, dois anos, não sei. A maioria que vendeu, perdeu aqui, vai comprar de novo na alta. E nós vamos despejar, porque nós comprou lá embaixo. É isso que vocês têm que ter essa visão, galera. A gente comprou lá embaixo. Então, vai perder dinheiro. Olha aí como que tá vermelhinho agora. É muita gente comprando, galera. É muita gente. Só que tem um porém. A nossa Baby Doge, nesse exato momento, eu falei no vídeo anterior, ela não pode perder essa rabada aqui, ó. Porque se perder, a queda vai ser grande. E nós estamos vendo gráfico de uma hora, de um dia, tá? É um dia, não é horas. Então, é um dia. Então, pra você ver como tá o gráfico. E tá aqui um dos motivos, tá? Um dos motivos. Olha aí, galera. Um dos motivos. Fundação Luna esvazia carteira de 42 mil Bitcoin e cria tensão no mercado. Então, você imagina, pessoal. 42 mil Bitcoin indo aí de venda. É muito dinheiro investido, tá? É muito milhões investidos. Então, aí, ó. Isso aí também influencia nessa queda, tá? E juntando guerra, juntando tudo. Essas taxas aí que vai ter lá no Estados Unidos. Essas reuniões. Então, galera. Tudo influencia. Agora, imagine. Uma baleia despejar isso aqui. Isso aqui é uma baleia, tá, pessoal? Ah, mas só 42 Bitcoin. Beleza. Calcule o valor do Bitcoin com 42. Você vai ver se é baleia ou não, tá? E olha aí. Despejou. E aqui, ó. Luna Funds. Uma organização do ecossistema Luna esvaziou nessa segunda-feira, dia 9, a sua carteira de Bitcoin dedicada a fornecer recursos para garantir o lastro das Stabicom Terra USDT. Ao observar o rastro Bitcoin na blockchain, é possível ver que ele foi espalhado para diversas carteiras diferentes, mas ainda não se tem uma confirmação do destino final dessas moedas. No Twitter, usuários especulam que uma parte desse dinheiro foi enviado para a corretora OKEX, tá? Sinalizando uma possível liquidação de reserva de Bitcoin. Parece que eles dividiram o fundo, tá? Sendo 2K de Bitcoin e 30K. A BTC seguindo o caminho separado. E aí, galera? O que vocês acham? E aí, tá aqui, ó. Tá? O pessoal, a carteira, tá? Que foi postada aí. Então, papai, essa queda tudo influencia também. Por quê? Eles investiram muito grande. Então, imagina um exemplo. O cara investiu lá 20 milhões e hoje, olhar seu capital, tá só 10, entendeu? A pessoa, querendo ou não, desespera, porque aí é milhões, né? Além disso, o perfil que monitora a blockchain do Bitcoin alertou nessa tarde que em uma carteira desconhecida havia depositado 37 mil Bitcoin na corretora Gemini. Olha aí. E olha aqui, ó. A blockchain, vamos abrir. Nós aqui, nós mostramos vários meus palcos, papai. Que é trader a hoje. Que não tem essa, não. E olha aí, galera. Olha aí, galerinha. 37 mil BTC foi vendido, papai. E aí, como que não quer que caia? Então, só aqui trader a hoje que traz as informações aqui. Só trader a hoje que traz todas as informações. Então, deixa o like, inscreve no canal e não perca tempo, pessoal. Entre no nosso grupo Telegram. Quem aprende tudo a analisar, como analisar essas moedas que foram vendidas, tá de olho nas baleias, tem um custo aí abaixo, R$197,00, pessoal. R$197,00, vocês vão ter todas as informações. Quem tem informação nesse mercado, ganha dinheiro de quem não tem. Aprenda isso, galera. Quem tem informação, domina a situação, tá? Então, isso aqui é um desmotivo. E as queimas? Nossa Baby Doge aí, nas últimas horas, queimou R$2 trilhões. E nas últimas 24 horas, R$59 trilhões aí. Então, tá acontecendo. Devagarzinho, estamos chegando lá, né? Tenha calma, papai. Tenha calma que nossa hora vai chegar, papai. Se não acredita, papai, é você que escolhe. Olha como tá falando verdinho. Isso aqui é aqueles que acreditam. É esses que vão nadar lá na frente. E todo sardinho é assim que funciona. Mas por quê? Sabe por quê? Você desespera? Porque você pega um dinheiro do seu leito, do aluguel, do dinheiro, e coloca que não faça isso, pessoal. Você tem que colocar um valor assim que se perder não vai te fazer falta. Ah, mas ninguém quer perder dinheiro. Claro que não. Eu também não quero. Mas a gente sabe que esse mercado é de alto risco, né? Eu tô com o Bitcoin de R$350 mil hoje, tá valendo R$150 mil praticamente. E tá pouquinho. Você entendeu? É assim que funciona esse mercado. Só que quem ganha é aqueles que arrisquem, né? E nossa criptomoeda Baby Doge vai dar muita alegria. Se gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu!